Porque quando eu estava estudando para o concurso da SPCX, eu também ministrava aula particular, eu também ministrava aula de matemática, só que eu fazia isso com o objetivo mesmo de ajudar em casa, financeiramente. Eu tinha essa necessidade. E eu falo isso muito para a galera, que ensinar é a melhor forma de aprender. E com certeza, Baltar, quando você estava, no caso, estudando para o concurso da EPICAR, e você estava ensinando matemática, você aprendia muito também. Com certeza, porque é uma forma que a gente tem de poder fixar nosso conhecimento, poder praticar mais uma vez. E quando você está aprendendo que tem um aluno ali que tem uma dúvida ou outra ali, você às vezes é uma coisa que você não sabia. Você pode ir depois em casa buscar para poder dar essa informação de forma correta. Às vezes é uma visão a mais que eu não tenho ali, porque assim, ninguém sabe de tudo. Todo mundo com o tempo aprende coisas novas, ganha mais experiência. E quando você está ensinando é o que eu estou falando. Às vezes você pode aprender uma coisa, você pode ver uma coisa de outra maneira que você não via antes. Então assim, eu costumo falar para quem é meu aluno, para quem é meu amigo, que quando você tem um objetivo, quando você ajuda as pessoas, quando você ensina as pessoas, você também aprende muito. Então essa era uma coisa que eu usava para poder aperfeiçoar em coisas que eu tinha dificuldade. Sempre ali em grupos de estudos, ali um tirava dúvida do outro, um ensinava o outro no que o outro tinha mais dificuldade. Então essa é uma forma muito eficaz e muito eficiente. Com certeza. Você falou uma coisa que eu me lembrei agora, porque várias vezes os alunos me perguntavam coisas que eu não sabia. E aí o que eu fazia, cara? Eu falava, isso aqui eu não sei ainda, na próxima aula nossa, amanhã, enfim, na semana que vem, eu vou saber e vou te explicar. Ou então eu venho aqui e te explico amanhã, enfim. E isso era muito massa, porque eu meio que ia para a aula. Eu lembro muito bem, por exemplo, que eu cheguei a ministrar aula de química. E química é uma matéria que eu tenho, eu tinha muita dificuldade. E quando eu ia ministrar uma aula de química, cara, eu me preparava demais, porque eu não queria passar vergonha. Eu não queria que a pessoa me perguntasse uma coisa, o aluno ali, e eu não soubesse. Então, cara, ensinar é, sem dúvida alguma, uma ferramenta fundamental para você que está aí estudando para um concurso militar. E eu comecei, Balta, ministrando aula para aluno de segundo ano, terceiro ano de ensino fundamental, na época era série. Então, eu ensinava tabuada, eu ensinava equação do primeiro grau. E aí eu fui evoluindo. Eu não comecei ministrando aula para aluno do terceiro ano. Não, eu comecei devagarzinho até ganhar confiança. E isso me ajudou bastante aí no processo. Então, ensinar é muito bom, né, Balta? Com certeza, também. E aí eu fui evoluindo.